Eu tenho uma amiga, o nome dela é Cleide Darella. Na verdade é uma amiga comadre, irmã, é uma pessoa muito próxima a mim. É uma pessoa que a vida me deu de presente já faz alguns anos e que a nossa trajetória continua algumas vezes por caminhos paralelos, algumas vezes por caminhos que se afastaram e depois se encontraram de novo. E essa minha amiga tem praticamente a minha idade, ela é alguns meses mais velha do que eu. E ela entrou na Caixa Econômica Federal exatamente na mesma semana que eu e na mesma área também. Foi assim que a gente se conheceu. E isso já vai uns bons 30 anos por aí de caminhada. Bom, recentemente, agora algumas semanas atrás, essa minha amiga se aposentou. Isso significa que se eu não tivesse pedido demissão da Caixa Econômica, eu estaria aposentada também nesse momento. É muito estranho dizer isso, a gente não tem noção de que esse dia chega quando a gente inicia a carreira profissional lá atrás. Parece que é uma data que nunca vai chegar. E eu resolvi gravar esse vídeo pra você, que está se aposentando, que já se aposentou ou que está muito perto disso. Mas talvez, se ainda faltam 20 anos pra sua aposentadoria, também acompanhe com cuidado, com atenção. Porque a gente acha que esse dia nunca vai chegar. E quando a gente menos espera, ele virou realidade. Quero te dizer que talvez pra você, que tem aí 20 anos pela frente pra aposentadoria, talvez ele nunca vire realidade. Porque a gente sabe que a nossa Previdência está passando por várias reformas, a gente ainda não sabe com que cara vai ficar. Mas não é sobre isso que eu estou falando, porque tudo isso é circunstancial. Desde a época que eu comecei na minha carreira profissional, se eu ouvia falar das reformas da Previdência, não, isso não é papo novo, não é coisa de Bolsonaro. Isso já vem há mais de 30 anos. E naquela época já tinha muita alteração. Pode se aposentar por tempo de serviço, pode se aposentar por idade, com quantos anos pode aposentar, quanto tempo de investimento na Previdência, 30 anos, 35, 25, já mudou muita coisa. Então, na realidade, eu nem sei direito por qual critério a minha amiga e irmã de alma, a Cleide, aposentou, mas ela está aposentada. E a gente sempre fica com essa pergunta, será que a aposentadoria é início ou fim? E quando eu estou falando início ou fim, não é início ou fim de vida, que é claro que a gente sabe que a aposentadoria não é final de vida pra ninguém. Hoje em dia não é, na geração do meu pai era. E já vou explicar por quê. Olha só, meu pai se aposentou e 5 anos depois, ele tinha desenvolvido problemas seríssimos do coração, mais 10 anos ele morreu. Por que tão rápido? Coincidência? Azar? Não. O meu pai perdeu naquele momento algo que dava muito sentido à vida dele, que era a carreira. E isso não funcionou só com o meu pai. Várias pessoas da geração do meu pai foram criados pra ter um emprego, trabalhar durante toda a vida, aposentar e morrer. Isso, de certa forma, fica lá no subconsciente, fica nas nossas programações. E aí o corpo simplesmente trata de executar. E foi o que aconteceu com o meu pai. Meu pai tinha outras ocupações depois que aposentou. Tinha, ajudava a cuidar do neto, que é o meu filho, Guilherme, que hoje tá com quase 30 anos de idade. Fazia palavra cruzada, gostava muito de fazer isso também. E além disso, passeava no final de semana com a minha mãe, com o meu tio e com a minha tia. Ele não tinha uma ocupação mais formal. Ele não tinha algo pelo qual ele precisava se dedicar dia após dia quando acordava. Então passou a fazer pouca importância, se era segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Só sábado e domingo que tinha um saborzinho especial, porque ele saía pra passear com os meus tios e com a minha mãe. O que eu quero dizer com isso? O pilar fundamental do sentido da vida do ser humano na nossa sociedade ainda é a área profissional. Enquanto você está no mercado produzindo, você sente que a sua vida tem um sentido especial, um sentido único e intransferível. Que você tá agregando sentido à vida das pessoas. Quando isso passa, meio que acontece um vazio no lugar. E não existe nada além que possa preencher esse vazio. Acontece o seguinte, a expectativa de vida do brasileiro classe média tem aumentado dia após dia. Hoje, alguns estudos já falam que a expectativa do brasileiro classe média é em torno de 90 anos de idade. Em média. Isso quer dizer que vários de vocês que estão assistindo esse vídeo agora talvez cheguem a 95, 100, 105 anos de idade. E se você se aposenta aos 60, isso significa que você tem de 30 a 40 anos de vida pela frente ainda. O que dá pra começar uma nova carreira do zero e se formar e até se aposentar nessa nova carreira. E isso não é hipotético. Eu tenho vários alunos que, por exemplo, trabalharam como engenheiros a vida toda em empresas que eu acompanhei, como a Camargo Correia, Andrade Gutierrez e várias outras. E eles iniciaram faculdade quando estavam pra se aposentar em engenharia. Iniciaram faculdade em direito, por exemplo. Se formaram, aposentaram em engenharia e estão trilhando uma carreira maravilhosa no direito. Segundo eles, agora com muito mais prazer, porque agora não se sentem na obrigação. Agora fazem, porque isso dá sentido à vida deles. Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque hoje ainda, o que nós fazemos pra transformar o mundo em matéria de profissão ou vocação é um dos pilares principais pra dar sentido à nossa vida. Por mais que você ame brincar com seus netos, por mais que você tenha um sítiozinho e goste de mexer na horta, por mais que você adore viajar e esteja aproveitando pra fazer todas as viagens agora que você não fez quando estava lá no teu emprego, batendo ponto todos os dias. Isso é muito gostoso e é interessante por alguns meses, talvez por um ano, dois. Mas depois de um tempo, vai começar a bater um certo vazio. Vai começar a dar a sensação, mas o que mais além disso? O que mais além de cuidar dos netos? O que mais além de mexer na minha horta? O que mais além de viajar? Até porque não dá pra ficar viajando 365 dias no ano. O que mais que eu posso fazer pra perceber que a minha vida tem um sentido único e especial? E que tem muita coisa que eu posso fazer pela frente? Minha gente, 40 anos é muito tempo pra colocar o pijamão, o chinelão e ficar dentro de casa assistindo o Domingão do Faustão. Errou! Precisa ter outras coisas na sua vida, coisas que façam a diferença. Eu não tô falando de gerar novos ganhos, embora isso seja uma grande possibilidade. Sim, sim, você tem a contribuição aí da sua aposentadoria, você tem o plano de previdência público, talvez o privado, se você pagou isso durante a vida. Desculpa o barulho, tá barulhento assim porque eu tô no café do hotel aqui, tá? Esqueci de dizer, aqui na Austrália, em Sydney. Então, é possível que você já tenha um dinheirinho que paga suas contas, que você consegue viver com uma certa tranquilidade, talvez sua casa já tá quitada, você já tem seu carrinho. Sobra um dinheirinho pra fazer uma viagem por ano e tá tudo bem. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de perceber que existem inúmeras possibilidades de você ajudar a transformar o mundo. Eu tenho centenas de alunos que chegaram na aposentadoria e que vieram fazer minha formação de coach, minha formação de palestrante, e que hoje dão palestras, fazem atendimentos de coaching no mundo todo. Porque eles fazem, inclusive, pela internet. Isso quer dizer que eles podem atender pessoas de qualquer lugar do mundo, simplesmente ligando o computador e tendo uma linha de internet. E eles estão maravilhados. Eles revelam que só agora, depois da aposentadoria, eles descobriram um sentido pra vida deles. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o depoimento da Débora Vecchio, que descobriu depois da aposentadoria que podia ser coach, que podia ser palestrante, e achou um mundo com milhares de possibilidades. Eu tô falando de gente que hoje triplicou a renda em relação ao que ganhava quando tava na ativa, antes de se aposentar. Gente que quadriplicou. Mas o principal não é o ganho financeiro, não. O principal é o quanto isso agregou pra vida deles. O quanto hoje eles percebem que eles estão cumprindo a verdadeira missão. Porque durante muitos anos, eles trabalharam num emprego que era necessário pra pagar as contas. E hoje eles fazem algo que transforma a vida de milhares de pessoas. Hoje eles percebem que eles estão fazendo acontecer. Hoje eles conseguem colocar em prática toda a sabedoria que eles adquiriram ao longo da vida, pra transformar milhares de vidas. Isso é ser mestre da transformação. E eu vou abrir uma turma em breve. Vai ser um curso gratuito. Onde eu vou te ensinar como ser um mestre da transformação. E depois desse curso eu vou abrir inscrição pra quem quiser fazer minha formação de coach palestrante ou a formação de palestrante. Vai ser uma experiência mágica. E é possível que esse vídeo chegou às suas mãos. Porque tá na hora de você começar a pensar na sua segunda carreira. no segundo motivo pelo qual você veio ao mundo pra transformar vidas. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já aposentou e o que tem feito pós-aposentadoria. Se você já está quase aposentando, quais são os teus planos. Ou se você ainda tá no início da sua carreira. Mas percebe que a vida tem mais reservado pra você. Tem outras coisas que você quer fazer. E que você quer poder contar com a minha ajuda pra fazer isso. Se fez sentido esse vídeo pra você, dá o teu legalzinho. Isso é o que me inspira a continuar fazendo novos vídeos. E compartilha com pessoas que você sabe que estão precisando repensar a sua missão no mundo. O seu propósito de vida. O legado que elas querem construir e deixar pras próximas gerações. Diretamente de Sidney. Pra você. Me acompanha no Instagram. Porque todos os passeios que eu tô fazendo, eu tô colocando lá. Tá? Marcia Luiz 1 no Instagram. Grande beijo. E eu aguardo ansiosa teus comentários. Eu leio todos eles pessoalmente. Beijinho pra você. Beijinho pra você.